Estou me sentindo muito bem, um campi bem longo. Desde janeiro eu venho treinando para poder lutar e sempre algumas lutas minhas caíram por alguns fatores. Estou me sentindo na minha melhor forma, tanto física como mental. Essa vai ser mais um degrau em busca do cinturão, que sempre é o que eu almejo na minha carreira, ser campeão do Bellator. Treino duas vezes por dia, dois treinos duros e isso aí é o preço para quem quer chegar lá no topo. Tem que fazer, não tenho o que reclamar, é só chegar aqui, botar a cara e fazer mesmo. Dia 11 de agosto, fique de olho, não percam Bellator 298, Leandro Higgs back. Pitbull neles, meu irmão! Tchau, tchau!